Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, traz o seguinte texto Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Enquanto a nossa mente foca apenas naquilo que está ao nosso redor, ou foca naquilo que a gente consegue ver, Deus está focando a eternidade. Enquanto nós vemos o tempo passar através do relógio, através dos dias, Deus está focado na eternidade também. Queridos, vejam só, esse texto está dizendo que Deus tem sonhos maiores do que os teus sonhos. Os planos de Deus são maiores do que os teus planos. Veja, muitas vezes nós olhamos para uma casa e admiramos, olhamos, que casa linda! Mas eu quero dizer para você que no céu as casas serão mais lindas ainda. Talvez a gente olhe para uma pessoa e dizemos, que pessoa linda! Mas sabe que lá no céu as pessoas serão mais lindas ainda. Nós olhamos para uma flor e a flor a gente admira e diz, que flor linda! Mas lá no céu as flores serão mais lindas ainda. A gente olha para uma paisagem, uma casa no sítio, um açude, algo muito bonito. Mas lá no céu as paisagens serão mais lindas ainda. Veja, queridos, Deus quer que eu e você tenhamos sonhos maiores. Você pode planejar o que quiser aqui para essa terra, mas o maior sonho para a sua vida deve ir para o céu. Você deve sonhar com seus filhos como sendo bons profissionais, pessoas que abençoem as pessoas que estão ao seu redor. Mas sonhem também, principalmente, que seus filhos tenham o sonho de ir para o céu. Veja, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que nós venhamos a tentar imaginar o que nós teremos lá no céu, nós não vamos conseguir imaginar. Sabe por quê? Porque nunca, jamais entrou ou penetrou o nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Veja, Jesus fala, A promessa da volta de Jesus, ela é certa. Ela, Jesus prometeu, ele vai cumprir. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, pense nas coisas do céu, almeje a eternidade. Pensa naquilo que Deus está preparando para mim e para você, porque os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Planeje, se organize, trabalhe, faça planos para essa vida. Mas o maior plano deve ser buscar o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Vamos orar por isso? Oramos. Querido e amado Deus, obrigado pela esperança e obrigado, Senhor Deus, porque o seu plano é maior do que o nosso plano. Obrigado, Senhor Deus, porque os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. O Senhor que coordena todo o universo, o Senhor que está sentado no trono, regendo todo o universo. O Senhor sabe muito mais do que nós. Nós somos um pozinho aqui nessa terra, mas nós também queremos, Senhor Deus, sonhar com a eternidade. Nós queremos almejar estar na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém. Nos ajude, Senhor Deus, derrame o seu poder sobre nós, para termos esses sonhos, e não somente sonhos, mas realidades. Pedimos em nome de Jesus. Amém.